Fala pessoal, tudo bem? Nossa, esquece Fala pessoal, vocês estão no Laga Gameplay e aqui é a Vicky Gente, eu sou a Vicky, prima do Nick Que vocês já conhecem do canal Então, como ele é um primo muito troll Ele me mandou os seguintes mods Ele me mandou o Optifine O Too Many Items O Extra Brine Bioness Então, gente, é isso Vocês vão se acostumar E o Aero Brine Mod O modo do Aero Brine, enfim, vocês entenderam E como eu disse que ele é muito troll Ele sabe que eu morro de medo do Aero Brine Enfim, ele está aqui do meu lado E assim, vocês vão ver como é engraçado quando eu estou jogando Aero Brine Sem graça, ele me ama demais Então, vamos lá Aqui Então, foi isso que eu disse Aí você fala Vocês estão vendo aí que não tem cheats, não tem balbonos, não tem nada Isso, gente, o que ele falou Isso, gente, que ele falou Eu repito depois Então, gente, vocês estão vendo que aqui não tem cheats Não tem balbonos, está tudo certo Tá, tudo como seria normalmente Doni Doni Ah, tem o Doni Oi Vamos lá Eu esqueci Ah, tá Então, foi o que eu disse, gente Ih, já começou de baixo d'água Não gostas quando é isso Nossa, o mundo é tipo muito zica Muito zica É lógico Ali onde? Por que eu estou pulando igual uma retardada? O que? Você achou o meu Aero Brine de vaca? Ah, eu dei essas galinhas malditas Bate nela Bate nela, burra Para Cadê a maldita? Bate nela, aí a galinha Esqueceu Eu estou batendo, né? Mas ela está, tipo Erbaia Ah Eu não acredito que eu vou morrer Por uma galinha Então, para vocês verem como eu comecei o mundo muito Extremamente bem Vamos pegar essa madeirinha aqui Pois é Então, gente Como eu vou com vocês? Pois é É, é assim É Pode responder no comentário Eu não ligo, não Eu sou legal Então, gente Vocês vão Costumar agora me ver No canal do Nick Porque Principalmente em séries troll Isso mesmo Ele adora cometer troll comigo Então, eu já fazia parte do canal Só que eu nunca tinha participado Aí ele me mandou essa série troll para mim fazer E eu estou aqui Só que É o seguinte Meu computador pifou E eu estou usando o dele Então É troll demais Tem nada a ver o que eu disse Vamos 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 Sem recurso nenhum Puta Que uma merda Calma, gente Vamos sair da mina Calma Calma Vamos ver Oh, mas não é Então É o que eu disse Vamos lá Mas não é a primeira mina Eu tinha passado por outra já Nossa Eu ia falar uma ravina Gente Eu sou demais Eu sou muito Zica Ele me ama demais Nossa O que eu estou fazendo Eu sou tipo Rafael, sabe Rafael fazia uma coisa É falando que o two many items Era só por causa De eu precisar fazer o totem Mas como ele está aparecendo Sem o totem Você tira Aperta o outro Então Foi o que eu disse, gente Então O two many items Era só por causa De eu precisar fazer o totem Só que como ele já está aparecendo Sem o totem Eu não vou precisar dele Nossa Eu bem me assustei aqui com a gata Não é zoe Pois é Nossa, gente Faz tempo que eu não jogo minecraft Faz muito tempo Vocês não tem noção Quanto tempo faz Faz É O que eu ia fazer? Ah Eu lembro Que da última vez Que eu estava fazendo isso O lindo Dero O Brian Decidiu me atacar Sabia? Vamos Escalar aquela mina Ou escalar aquela mina Gente Eu sou demais Você pensou que eu ia para onde? Para aquela lava ali? Eu estou com medo de entrar no anjo Corre Putz Você já tinha o TNT Caramba Isso é Check North Eu sou zica da balada Vai Mas Pode pegar comida Então Como vocês podem ver Começou muito zica da balada Eu não morri pela TNT Ninguém é Check North Como eu O Wagner Era cagado O Wagner Eu vei Mas eu vei Nossa Eu sei É que eu quero ver o negocinho Que tem ali atrás Carvão Ah sim Vamos lá pegar aquele carvão Carvãozinha Então Então Paga a comida Agora Se as galinhas Não tiverem possuídas Eu vou ter possuídas Não tá não Não é vaca? Eu vou me jogar Vaca para a água Incrível Vamos jogar Vaca para a água Hã? Espera aí Cortou aí Para você ver Ah Deboche Nossa Eu vou usar minha skin Que? Eu vou usar minha skin Depois você vai usar Eu estou usando Que skin É sua É beleza Então gente Vamos comentar Se eu ficar muito tempo Sem gravar vídeo É porque Eu estou trabalhando demais E não está dando tempo Sim Eu trabalho Por incrível Que pareça Nossa Ai Deus Eu gosto Eu gosto De desafios 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 Então Foi o que eu disse Para mim Não comer cru Pois é Pois é A vida Nesse mundo Não é nada fácil Por que isso? Ô Nikos Uma hora você faz Opa O que? Nada Uma hora você faz Quem é que sabe Tipo O Nik Quem é que não sabe Que meu nome é Nik Isso aí Fih Filho do mamãe Filha das galinhas Que mamãe do ano O O O Vou pegar meus itens Também Corre Fih Correr é bom Às vezes Eu sei Agora eu estou Eu já disse Que isso não É uma caverna Eu sei Porque eu comecei a pular Eu também Não sou tão burra Então pessoal Coloquem no comentário Eu sei que o vídeo Está ficando um pouco chato Porque Eu sei que está Porque eu só estou morrendo Pelas galinhas De preferência Ah então Então assim Morre Diabo Sim Deixa eu pegar a carne Vamos pegar pedra Então Vamos pegar pedra Puita pedra Vamos E o Rafael Está bem Então Mas eu ia pegar Essas daqui Mas já que você Quer que eu pegue Essas daqui Eu pego Essas daqui Não sei Vamos dar uma limpada Aqui em geral Então Foi o que eu acabei De pensar Mas O Erebrine Tem que ser legal Pelo menos Uma vez Na vida Silêncio Nada De pessimista Agora Agora virou Dona Minema No crete E Veio Que louco Ai ai Vou pegar uma pedra Aqui Eu vou para outro bioma Vou pegar essas pedras Não Estou gostando Desse bioma Já era É como diz aquela música Afilando Eu te falei Não devo Essas vacas Eu estou com medo Das vacas Sabia Filho Do mamãe Eu estou usando a picareta A cada dois passos Que eu dou Ele aparece Ah Ele me ama Eu vou fazer Aqui Calma Enfim Vou usar tudo Aqui Então foi o que eu disse Fazer uma escada Ah mas enquanto eu estou construindo Ele vai aparecer É eu vou morar Dentro de uma porta Como assim Assim Tá eu já entendi Menino Oxe Que drama Mas preciso de luz Como que eu vou fazer uma porta Então mas eu deixei ela lá fora Mas tem madeira Só faz uma Meu Deus Se fizer vai Meu celular Preciso ser feliz Ah filha Cadê minha obra Que eu bem Eu te falei Ah hum Ah hum Você viu como fazer a porta Acho que dentro Só acho Ah vi Só demais Coloca a porta Lá em cima Ou aqui Muito fácil Só demais Meu Deus Esqueci como fazer a cama É Três bolcas de madeira embaixo E três bolcas de madeira Três Calma Oxe Drama Viu Eu sou muito É bom né Vai que dá o lag do bloco Eu falei tudo Menos bloco Pode ter certeza Aí me parece um aerobrine Aqui do lado Ou você tem um pesadelo Cala a boca Faz uma Faz uma Colocando pedra ali Então foi o que eu disse Que eu vou colocando pedra aqui Não é Não Então foi o que eu disse Você tá fazendo baú Sei lá Eu esqueci dessas coisas Faz mal tempo Eu sou a zica da balada Ih Acabou a minha madeira Faz muito tempo que eu não jogo Não Decora Preciso ser feliz Vamos lá Gente Afilando Eu te falei Gente Fui eu Sério? Foi Como? Falando com a boca Nossa Não tinha tudo isso de árvore Quando a gente Tinha assim Mas eu não tava ali É verdade Ó gente Que loucura faz com a pessoa Você vai pegar madeira Quando? Agora Pera Ó Lembra dos dedos Que você fazia? Para Nicolas Para Pegaram madeira Pegaram madeira Aqui ó Mas essa madeira É muito grande Para você pegar Só uma pegada em metade É como uma árvore Bem pequenininha Afilando Não é essa grandona A gente tá vendo Essas são as árvores Normais Então Foi o que eu disse Antes de esquecer Disso Eu tô com sono Fui eu trabalho O dia inteiro Mas já Lembro Minha casa Muito humilde Humilde Residência Não 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 Coloca Não Aperta o Aí Aperta Aí Aperta Aí Coloca Um dos blocos A madeira Aí Pega A madeira processada E coloca Lá Tá Fizando Essa aqui Não é Como É bom né Mas já Então pessoal Ah Gente Eu sou uma menina Estou com A skin Do Nick Então gente Por esse vídeo É só Voltamos Semana que vem Ou então amanhã Quem sabe Se a gente tiver Vida Enfim pessoal Beijão pra vocês Espero que vocês tenham gostado Do meu episódio EFX Minha Minha By Lulz Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti